Tô fumando já, com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Eu conheci uma novinha, conheci ela no Twitter, curti, retweet, comentei no seu amortismo Colou uma resenha braba, tava lá bebendo whisky, adivinha quem que apareceu, adivinha quem que apareceu A gostosinha do Twitter, a safadinha do Twitter Então vai não pra sentando, foge, vai não pra sentando, sim Quer uma emoção ou você quer sem emoção? Quer banho de whisky, quer banho de chão? Hoje a muta ousada, hoje a muta ousada, hoje a muta ousada, sua campira é salsada Hoje a muta ousada, hoje a muta ousada, sua campira é salsada Só tá me dando mole porque eu tô desvapada, seu preço de roda, ela joga na minha cara Tava levando de você, se bate aqui Sua campira é salsada, você me dá-se na vara, não para Achei que eu, que lhe zanimei, sabe que o vale a ser Putaria hoje de roda, tava dona de Black Party Só, 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 só A muta ousada, sua campira é salsada, sua campira é salsada Putaria hoje de roda, sua campira é salsada, sua campira é salsada, sua campira é salsada